Tem um squad caindo com nós, tem dois farol, os caras estão branquinhos, fácil de matar eles. Sei como é que os caras tem coragem de usar essa roupa. Dois carros no prédio e um carro junto com o quarto, dois carro junto com o quarto. Estão aqui comigo, velho. Boa, caralho. Tem dois aí, é dois, é dois, Zaca. O que você falou? O que você falou? Ah, tem dois nessas portas. Matou ele não, Du, cheiro? Não tem arma não, boy, agora eu vou sair correndo. Fica aqui, eu tô correndo pra tu. Deixa eu ver se dá pra dar cobertura. Não tenho arma até agora. Nem eu. Vou pegar uma doze aqui. Não tô sem nenhuma, tô do panela, boy. Eu aceito qualquer coisa. Eu tenho arma, mas eu tenho bala, mano. Eu tô sem bala. Achei aqui, pega esse rifle aqui, pega esse rifle aqui. Tem um carro vindo aí, ó. Ô, louco. Tem um cara no primeiro andar, mano. Só uma, meu filho, não tem essa coisa não. Achei. Eu dei um tiro na cabeça e tá de pistola, mano. Tá de doze? Não, tá de pistola, rapaz. Não, tá de rifle. O amiguinho dele eu matei aqui. Consegui dar uns tiros nele de pistola, mano. Só que... Aham. Não deu feio. Não, eu já tô aqui, né? Já tá aqui embaixo. Só vai. Já vi. Taquei. Peguei. Morreu. Deixa eu pegar essa M4. Vai pra ele rifle aí. Tem gente de dois aqui que quer não, velho? Eu já peguei. Eu quero. Olha o bootinho, mata o bootinho. Ah, velho. Agora que eu aprendi a jogar aqui essa doze, tá tão sem graça. Du, você falou que a doze de cinco tiros lá é ruim, velho. Ela é uma das melhores que tem agora. Sério? Aham. Eu prefiro a... Eu prefiro a de um tiro, velho. Não. Sim. Não, eu também, pô. É só de... Ela é equipadinha e tal, você é louco. Matou até de longe. Nossa, quase, hein? Quase uma bomba. Você viu a bomba caindo? Eu vi a calma só a frente, mano. Cadê o amiguinho dele? Os amiguinho dele tá atravessando o V pulando, olha lá, ó. Ele é bolso. Ele é bolso. Aquele lá é boot. Cadê o amiguinho dele? Ah, o amiguinho dele tá ali atirando em mim, ó. Que filho da puta. Errou, otário. Amiguinho dele tá lá na Casa Rosa. Tô indo lá. Não, é. É do outro lado do Rio. É do outro lado do Rio. Ah, tá. Eu tô só com a R15 aqui, boy. Olha, minhas bala acabou. Tô procurando bala pra trocar com ele ali. Eu só tô com a R15 com 60 bala. Achei engraçado. O cara pulando e o boot do lado dele matando ele também. Quem tem mira troca com ele ali, ó. Lá e lá, ó. Acabou de correr pra ali, ó. Vou trocar com ele do lado. Ele deu alguma coisa pra mim. Vou pegar uma pepeia, ouvir. Não queria não, mas... É o que tem, né, bro? Eu vou atrás de kill agora, velho. Já peguei bala, galinha. Agora já era. Vou pegar só o carro e vazar. Queria eu. Tô fazendo isso todos os games, velho. Só pega o carro e vazar. Só que não tem nenhum carro aqui... Só pegar um... Nossa, as criancinhas falam mais alto que eu Nossa, velho Nunca achei tanta galinha Olha, velho, reviveu o cara Não morreu até agora o cara aqui Não contou a morte dele Vai já cair, deve ser bote Demora pra caralho pra ele morrer Não, foi um cara, ele tava pulando Criar a gazelinha ali Ah, tá Ele tava indo pra casa azul do outro lado da ponte Eu vou lá matar ele, ele vai ver A chapatiza, agora eu vou ao outro lado Ah, cabe O bote foi morrer agora que eu matei Ou reviveram o cara Ou então ninguém foi Não tá contando até agora Peguei uma galinha ainda Nossa, tinha quase galinha, velho Eu falei ainda Peguei uma agora Nossa, tem colete 3 aqui, ó, quem quiser Eu tenho colete 1 ainda Tem colete 3 aqui, né? Eu tô de bolsa 1 Nossa, tem mochila 3 aqui também Você está muito lento Aonde tinha mochila 3? Aqui não é que eu tô Tem capa 3 aqui também Ah, tem um full 3 aí então Aqui tem um full 3 Quem vim cá fica full 3 Eu já tô full 3 faz hora Eu vou até... Já isso, eu vou lutar aqui em cima Eu só vou atrás de kill agora Ô, Dudu, eu tô jogando tanto solo, velho Que você não tá entendendo Tanto que é massa, velho Solo eu tô matando demais Ah, neném X8, hein Achei um carro Vai naquele droga lá, ó, eu mesmo Lá em cima lá, ó Sim, pode até 20 Não, eu vou é matar Eu vou atrás de kill Do jeito que eu tô aqui, velho Só morro com o cara que joga bem que nem eu Agora esses noobzinhos que estão começando a jogar agora, filho É onde eu mesmo Shopping aqui, tá tudo 3 ou é na casa azul? Pera aí Eu tô pegando aqui, velho Ó, já peguei uma X8 Quem quiser uma X8 Tem capa 3 aqui no drop É isso, menino Tem uma X4 aqui Peguei outra X4 Quem quiser também Tô indo Buscar algumas coisas aí Eu tô indo atrás de kill Tô dando uma volta Mas eu vou ir até vocês aí Eu queria que alguém atirasse em mim Mas ninguém quer atirar, velho Já tô aqui em cima Aqui, ó O que você quer é o quê? A lá tem capa 3 Vai lá e pega lá É, eu vou buscar Aqui, ó Tem uma X4 Tem uma X8 O 6x2 quer alguma coisa? Você quer alguma coisa? Eu quero só a X4 Eu quero Eu quero mira também Você quer a X4? Eu tô com X2 ainda Então, toma aqui, ó Só quero um, tanto faz Aqui, ó X, velho Tu disse que tem capa aqui Não tem capa não, velho Num outro, velho São dois drops aí Você tá sério? Cadê o outro? Então o outro apagou Não, o outro é do lado aí, velho Tu é cego, hein, Dulce? Então um ia apagado aí do lado aí Ah, velho Ah, velho, não é possível Eu só matei três caras Alguém reviveu o outro Tá com a X4 ainda? Ah, a X4 ainda mesmo? Não, eu dei pra ele, a X4 Ele dropou pra mim Beleza Olha o cara ali no 165 Ah, esse aqui é boot Perdeu nem boot Tô indo lá naquele rotor Agora, pro lado final Ah, eu já tô indo também Tô esperando ele cair Cai no drop de 165 aí, galera Ih, ó, o cara aqui E o outro ali em cima Acho que aquele é o Alberto Otário, velho Por que que você atirou em mim, burro? Por que que você se morreu, calado? Acho que eu não tô te vendo aí, não? Tchau 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 Ah, esses caras são tão burros Quem que é o 3 aí, ó Tem dois caras aí em cima, viu o 3 Acabei de matar um squad Acabei de matar um squad aqui Cuidado aí, 3 lá dentro Ah, já? Acabou Aí